Gente, eu vim entender um pulinho aqui na Espozende Shopping Recife pra mostrar uma novidade muito bacana pra vocês. Quer saber o que é? E a nossa dica de hoje é a sandália da Coca-Cola, que além de ser de uma marca que a gente adora, tá com promoção muito bacana. Você vem aqui na Espozende, escolhe a sua sandália, compra e personaliza ela na hora. Vem cá, Nestor, contar pra gente como é. É rapidinho o processo. É rapidinho, em apenas 10 segundos sua sandália tá pronta. Ah, então eu vou fazer a minha. Vamos agora. Vamos lá. E essa aqui foi a minha escolhida, que é o modelo pra menino. Olha só a embalagem como é massa. Uma dica de presente bem legal. Acho que já sei o que eu vou colocar na minha. Com vocês, a sandália mais linda, mais top do mundo inteiro. E aí, gostaram? As sandálias da Coca-Cola personalizáveis, vocês só encontram aqui nas lojas Espozende. Você pode consultar o site ou a fanpage pra saber as lojas que estão disponibilizando esse serviço, tá? Semana que vem o Bem que Tem Volta com mais dicas. E não esqueçam, que quanto mais bem que tem, melhor.